Oi, boa noite. Hoje vou fazer uma homenagem ao meu avô, o Bento Lima Neto, meu vovô Bento. Saudade, vô. Ele gostava muito dessa música, gostava de muitas... Ele amava a música. A gente ficava escutando vários LPs na vitrola, a vitrolinha azul. Me influenciou bastante com relação ao gosto musical, juntamente com a minha mãe também, que sempre gostou de música. E também uma homenagem ao pai do meu primo, querido Sérgio Henrique Ruiz, o senhor Edgar Ruiz, ele gostava muito dessa música. E também pra ele vai essa homenagem, tá bom? É a música do Nelson Gonçalves, Naquela Mesa. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho eu virei seu fã. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa e um jardim. E se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor não doía, não doía assim. Agora resta uma mesa lançada e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa lançada e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa e um jardim. E se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor não doía, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.